Para de mandar mensagem carinhosa, no meio da noite sobra provocar Para de falar de mim pros seus amigos, se inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida corrida, tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô querendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida corrida, tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô querendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor É amor É amor É amor É amor Valeu Eu tô quase deslizando É amor É amor É amor É amor É amor